Dica da aula de hoje, hein? Hoje tema importantíssimo, a FGV ama o assunto, ela adora o tema delito omissivo ou crime comissivo por omissão. Lembre-se que o crime comissivo por omissão ou omissivo impróprio é um crime definido na lei como crime de ação, de conduta comissiva, mas que ele vai ser praticado por meio de uma omissão. Por exemplo, a mãe, a mãe que deixa de alimentar o filho querendo causar a morte desse filho, ela responde não por omissão de socorro, dever genérico, mas pelo dever específico, por crime de homicídio que foi praticado por meio da sua omissão. Essa mãe será chamada de garantidora, porque ela tinha o dever de agir. A mãe que chega em casa mais cedo e percebe o namorado estuprando a filha e nada fácil para evitar, ela responde não por omissão de socorro, mas pelo crime de estupro de vulnerável. Cuidado então com o delito omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Pra ação!